Você acha que quem foi esperar o Borja no aeroporto é tonto? Jamais! Não, eu fui com o meu filho... Você foi, Maurinho! Mais maravilhosa a minha vida como pai, como torcedor. Eu não sabia, Maurinho, então retira o que eu disse. Olha, só um detalhe, é muito boa a montagem aí do Silvio na tela. Olha lá, não, entendeu? O cabelo era ainda... O meu cabelo é mais flex que qualquer outra coisa, mas só o cabelo é flex. Fui, eu acordei, era 10 para 5 da manhã, fomos lá, e o meu filho, o Gabriel, o meu caçula, e foi maravilhoso. Tem imagens na internet, sensacional. Eu estava vendo a entrevista do Silvio Luiz, que era contando, falou do Flávio, foi presidente... Saiu candidato a presidente da federação, o Silvio Luiz. Eu não acredito, o Silvio Luiz falou tão bem, você foi lá mesmo para ver o... Não basta ser pai, tem de participar, pô. O Borja vem aí, que o bicho vai pegar. A música era essa mesmo, o Borja vem aí. Gente, eu coloquei no mundo da Borja, eu coloquei no mundo da Borja. Olha lá, olha lá, olha lá. Atenção, áudio, áudio. O Borja vem aí, e o bicho vai pegar. O Borja vai dormir, e o bicho vai pegar agora. Não, você pode adaptar a frase do Borja. Eu tenho um segredo pra lá dar certo Comer o feijão do Copete Cara, o Copete já é o maior artilheiro estrangeiro Zé